literalmente trazendo um balanço das principais informações aqui do arquipélago do Marajó e da Grande Breves. Eu sou Marlon Nascimento e esse é o Balanço Geral Marajó. Hora do almoço é uma hora sagrada, uma hora abençoada por Deus. Eu espero que você esteja na mesa com a família, com os amigos, com aquele bife acebolado gostoso, aquele açaí do gruço e aquela farinha da baguda de Portel e do Guamá, né? São as farinhas mais gostosas do planeta e também, principalmente, a farinha da nossa PA159. Tá bom, minha gente? Eu sou Rodrigo Souza e estou junto com todos vocês nesse exato momento, 11 horas e 51 minutos aqui dentro do programa Balanço Geral Marajó. Balanço Geral Marajó, hoje aqui fazendo a substituição do nosso querido apresentador oficial do programa, Marlon Nascimento. Se encontra Dodói, melhoras para você, Marlon. Logo no destaque do programa Balanço Geral de hoje, logo no destaque do programa de hoje, 11h52. Esse buraquinho aí, ó, esse buraquinho na rua Tancredo Neves. Eles fizeram um buraco para escoar a água, foi? Acredito que foi a população, né? A população, minha gente, no município de Breves, ela já não aguenta mais. Não aguenta mais o descaso com a falta de esgoto no nosso município para que tenha um escoamento de água, né? Um escoamento de água digno. Detalhe, toda e qualquer rua que vai ser asfaltada, ela precisa de um projeto de esgoto também, né? Um projeto de drenagem, de macro-drenagem nas ruas do município de Breves, coisa que muitas das vezes não acontece, né? E isso quando acontece o asfaltamento de rua. A gente tem matéria daqui a pouquinho dessa aqui da Tancredo, né? Causando transtornos aqui para os nossos pedestres, né? Os nossos ciclistas, motociclistas, tá certo? E para o povo de um modo em geral. Daqui a pouquinho eu trago detalhes para vocês. Agora na tela. Essa aqui é o final da Avenida Rio Branco. Minha gente, essa obra do final da Avenida Rio Branco, lá na placa, é mais de um milhão de reais. Quase dois milhões. Um milhão e oitocentos e alguma coisa. Daqui a pouquinho eu vou trazer detalhado para vocês, porque eu fui lá hoje. Rodrigo Souza no seu bairro. Eu fui lá hoje, pessoalmente, acompanhar essa situação aí de abandono no final da Avenida Rio Branco. A principal avenida de Breves, né? Agora é o seguinte. Dê a César o que é de César. Primeiro. Primeiro. Uma negatividade. E depois um ponto positivo. Nem tão positivo assim, mas tu vai entender. Pode me colocar no cantinho na tela, Samuca? Muito obrigado, Samuel. E gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fui lá a pedido de moradores, lá no final da Avenida Rio Branco. Essa obra, Samuel, Nixon, Diego e Josias, que está aqui na minha frente, meu cinegrafista, e você, telespectador. Principalmente o meu povo querido e amado do final da Rio Branco. Essa obra da Rio Branco, lá na placa, era para ela estar pronta no mês 8. Já estamos no mês? 12. Fala mais alto. 12. Já estamos no mês 12. E até agora nada de conclusão da obra, que visivelmente está parada. Mas depois que eu cheguei com o meu cinegrafista lá no final, quase dobrando lá para a ABB, né? Que ainda segue a Avenida lá. Eu encontrei lá, minha gente, pasmem, seis trabalhadores. Nem no tempo da escravidão se via isso. No tempo da escravidão era uma galera que trabalhava, né? Eram muitos trabalhadores para grandes obras. Mas o que eu encontrei lá no final da Avenida Rio Branco foram três queridos, a qual eu cumprimentei. Sete, né? Seis ou sete? Seis trabalhadores. Seis queridos trabalhadores a qual eu cumprimentei, me trataram muito bem com a equipe da Mara JTV. Perguntei a eles quem era o chefe da obra. Eles me informaram, nós vamos estar atrás do chefe da obra para saber o porquê que a obra não foi concluída no mês 8, né? O mês 8. Saber aonde, em que buraco enfiaram esse dinheiro é quase 2 milhões de reais. Vamos saber em que buraco enfiaram esse dinheiro, né? Que deveria estar aí como calçada, como asfaltamento, atrapalhando o tráfico para uma igreja cristã que fica lá na rua também, né? E principalmente dos moradores. Quando eu cheguei lá, a pedido de moradores, o morador que me solicitou não estava lá. Mas a galera veio lá para cima da gente. Para quê? Para falar, para ter vez em voz. E é por isso que o Rodrigo Souza vai no teu bairro, na tua rua, no teu setor, no teu perímetro para te ouvir. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala dessa mazela aí, dessa situação trágica dos nossos queridos aí no final da Avenida Rio Branco. E a gente espera que logo, logo, né? Se conclua essa obra. Se é que não... Se é que não usaram o dinheiro para outra coisa. Tá? Eu espero que não. Eu acredito que não. Eu acredito que não mexeram com o dinheiro para fazer outra qualquer coisa. Acredito que o dinheiro está guardadinho. É porque o nosso prefeito deve ser muito esquecido. Ele deve ter esquecido de concluir essa obra aí, né? Tá criando mato já, né? Tá criando mato. Tá se deteriorando as laterais. Mas daqui a pouquinho eu trago detalhes para vocês. Eu bati um papo lá com o pessoal. Teve até um... Infelizmente isso existe, né? Teve até um puxa lá que estava filmando a gente. Eu fui lá. Falei, vim aqui. Eu convidei ele para filmar com a gente, né? Toda e qualquer câmera filmando esse tipo de mazela é ótimo. Tinha um puxa lá do prefeito. Eu falei, vem cá, meu amigo. Vem filmar com a gente. Vem aqui. É a rua dele. Ó, tá a rua dele. Filma aqui com a gente. Vem cá. O que foi que ele falou? O que foi que ele falou? Vamos fazer outra coisa. Deixa o prefeito em paz. Vamos fazer outra coisa. Deixa o prefeito em paz. Foi isso que ele falou, não foi? Não foi. Rapaz, eu nem fui na casa do prefeito. Não estava tocando no nome do prefeito. Esse pessoal, ele... Onde é que fica a cabeça do ser humano nesse momento, né? Estávamos lá, né? A nossa equipe solicitados pelos moradores. Esse morador deve ter rabudo para andar na água. Ele não, ele deve... Não reclama porque ele deve ter uma rabetinha para andar na água lá, né? Isso. Deixem... Exatamente. O cara vem para cima de mim lá e diz para me deixar o prefeito ir para o rapaz. Eu lá quero saber do prefeito. Eu quero que ele viva a vida dele, o nosso prefeito Charão, quando eu desejo um bom dia. E que você seja muito feliz em nome de Jesus, prefeito. O único pedido não é meu. Eu fui lá solicitado pelo povo. Está aqui o contato. O povo me chama e eu vou lá. O único pedido que eu faço para o senhor, prefeito, é que quando vier esse tipo de dinheiro, ama aí, o senhor vai e conclua as obras. O pessoal não está me ligando. Para o pessoal viver a vida deles em paz, trafegando para lá e para cá, nas suas ruas concluídas. E não nessa imundice que está aí o final, infelizmente, o final da Avenida Rio Branco. Eu quero que o prefeito Charão seja muito feliz. Para com isso. O cara vem dar um papo desse, né? Passa aí o número na tela. Está aqui o número na tela, ó. Quem liga, quem entra em contato é o povo, tá? Eu só sou correspondente, tá? Do meu povo, querido, amado, da minha pátria amada Breves, tá bom? Tá certo? Ai, 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 cada uma. Bom, moço, para o nosso povo de Breves, o programa Balanço Geral de hoje está no ar. Daqui a pouquinho eu trago essa matéria completa aí, tanto da Tancredo Neves, quanto do final da Avenida Rio Branco. Que a Avenida Rio Branco, desde o mês 8, era para estar concluída e não está. E eu tenho queixo de falar, porque eu estou com o meu povo. Eu tenho queixo de falar, porque o meu povo está comigo. 11h59, o programa está no ar. Tá certo? Agora eu quero aplauso. O aplauso é para o povo de Breves. Esse aplauso, ele não é para mim. É para você, morador aqui do município de Breves, que se coloca o número da interação na tela, Samuca. Vamos interagir, meu povo lindo. Coloca na tela. Está aqui na tela. Deixa eu só colocar meu dedo aqui. Aí, eu clareei o negócio aqui. Gente, o número da interatividade, você entra em contato com a gente. Rodrigo Souza vai na tua casa, no teu perímetro, no teu bairro, na tua comunidade, tá bom? Marlon Nascimento, cansa de ir para o interior também com o nosso povo, né? As meninas, as nossas repórteres, Nubia Alves, Eni Pompeu, Zé do Esporte, toda essa galera está aí disponível para você. Porque aqui a gente dá vez e voz para você. O interativo está na tela. 91524720, 91524720. Me diz aí como é que está aí a tua broca nesse meio-dia. Está abençoado? Eu espero que sim, graças a Deus. Aquele açaí gostoso, maravilhoso. Aquele feijãozinho, aquele bife acebolado. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. E, gente, para quem não tem o almoço nesse dia, nessa manhã, nesse meio-dia, misericórdia, né? Que Deus ele tenha aí misericórdia e venha prover o alimento abençoado para você. Você buscando primeiramente a Deus, tá certo? 12 horas e 1 minuto, 12 e 1 aqui no programa Balanço Geral. Se mandar mensagem, eu vou até você hoje à tarde. 91524720, 91524720. Rodrigo Souza, no seu bairro, me diz como é que está o teu bairro, a tua comunidade, o teu perímetro. Eu tô contigo, eu tô contigo e não abro, tá? Dou a quem doer. Eu tô com o povo, tá? Se prefeito não tá, se vereadores não estão, eu tô. E vou aí, apanho com vocês, dou sorriso com vocês, brinco e vamos expor tudo que tá doendo aí. Porque eu tô com o meu povo. 12 horas e 1 minuto. Gente, presta atenção aqui. A IFPA abre ofertas de vagas para a turma de educação no campo, aqui no Pará, segundo semestre de 2023. A Elie Pompeu, ela vem trazer detalhes pra gente aqui na tela do Balanço Geral. O Instituto Federal do Pará, Campos Breves, está com ofertas de vagas para o segundo semestre de 2023. Aqui ao meu lado está o Maico Bruno, que vai dar mais detalhes pra você que está nos assistindo. Maico, pode falar pra gente como é que funciona esse processo seletivo. Então, nós estamos nos organizando ao longo desse próximo semestre para a oferta de uma nova turma para a licenciatura em educação do campo com habilitação em ciências humanas para o segundo semestre do ano que vem, o semestre 2023.2. Ademais, iremos ofertar uma turma pelo Parfor. Já temos alguns candidatos selecionados para fevereiro de 2023, mas haverá uma nova turma para o segundo semestre de 2023 também, pelo programa Parfor. Portanto, organizaremos aí os processos seletivos. Fiquem ligados que haverão aí vagas e novidades a todos nós. Com relação ao processo de inscrição, o edital ainda vai ser elaborado, vai ser estruturado. O processo seletivo em edições anteriores, em editais anteriores, eles foram diferenciados com a especificidade do público-alvo para o qual o curso é direcionado. Havia no processo seletivo as etapas de entrevistas, por exemplo, mas em reuniões posteriores nós iremos alinhar aí os direcionamentos, os requisitos para a ocupação dessas vagas, para a aprovação, para a ocupação dessas vagas. Muito bem, muito obrigada Bruno pelos esclarecimentos. E nós da Marajal TV nos responsabilizamos para te manter sempre informado. A partir do momento que sair o edital, a gente já vem aqui comunicar para você. E volto com vocês aí do estúdio. Tá certo, são 12 horas e 4 minutos, que bacana, né? Um forte abraço para todos aí na nossa querida IFPA. Estão conectados com a gente na programação da Marajal TV 27.1, tá certo? Um forte abraço para todos vocês no nome da nossa repórter N. Pompeu, que registrou a situação aqui para a gente, tá ok? 12 horas e 4 minutos na hora do almoço, é uma hora sagrada. Muito obrigado para você estar ligado junto comigo, né? Estou recebendo muitas mensagens de elogios, esculhambação. Eu agradeço até quem não gosta da gente, assiste a gente, né? Abraço para eles aí, Nixon. Abraço para esse povo aí. Abraço para... Eu estou do lado povo. Se alguém está do lado de político, de prefeito, vereador, o problema é de vocês. Abraço para você, viu? Já falei, o povo reclamar e me solicitar, eu vou lá. Eu vou lá com o povo, tá? Se você não está do lado do povo, tudo bem, eu te respeito. Normal. E obrigado pela tua audiência. Se está assistindo é porque tem audiência, meu amigo. Agradeça a moral que vocês dão aí para a gente. 12 horas e 5 minutos, eu tenho o recado na tela da Ótica. Aproveita para comprar um óculos, porque tu não está vendo direito aí essas mazelas aí nas ruas de breves. Ótica Império. Olá, pessoal. Vimos falar para vocês que a nossa promoção do mês de dezembro ainda continua. Para você que tem o seu óculos antigo e quer ganhar 100 reais de desconto no seu óculos novo, aqui na Ótica Império a gente vai te dar a aproveita, que é a última consulta que a gente vai colocar essa promoção, tá? Então, aqui na Ótica Império, na hora de você garantir o seu óculos, a gente vai te dar descontos à vista, mas também vai facilitar o seu pagamento no cartão de crédito, no seu crediário próprio, se você abrir aqui com a gente, e no convênio com a Aspera. Então, vem para a Ótica Império que neste dia 29 vai acontecer a consulta automológica para você que ainda não realizou a sua consulta. E se você já tiver a sua receita de fora dentro do prazo de validade de um ano, a gente também tem muitas opções para vocês. Corre para a Ótica Império que a sua visão é a nossa prioridade. Tá certo, minha gente, tá aí o recado da Ótica Império. Coloca o fly na... esse aí o fly já, né? Promoção de final de ano, minha gente. Que bacana, para você cuidar muito bem da sua visão, né? Consulta oftalmológica no dia 29 na Ótica Império. A Ótica Império, minha gente, fica lá na Rio Branco, número 335. Passa por lá. O seu óculos velho, né? Você pode trocar? É? Leva o óculos velho. Minha... Tem esse descontão que está na tela aí? Misericórdia! Exatamente. Misericórdia! Rapaz, um abraço para toda a galera da Ótica Império aí, tá bom? E que promoção bacana, hein? 29 vai ter a consulta lá na Império, tá ok? 12 horas e 7 minutos. Obrigado pela tua audiência máxima. Estamos aí, estou recebendo a informação que estamos em primeiro lugar no Ibope aqui em Breves e no Marajó. Aê! Muito obrigado pela audiência que vocês proporcionam para a gente. E pela moral, se quiser, Rodrigo Souza, no seu bairro é só ligar, é só passar um zap. 91524720. Eu vou até você. Coloca na tela aí, filho. Aê! Registrou algum acontecimento na tua rua, né? Gravou uma imagem bacana, quer fazer uma denúncia, você pode enviar fotos, vídeos e áudios. É muito fácil, 91524720. É simples e rápido. Ou solicitar, Rodrigo Souza, que eu vou até você. Eu estou contigo e não abro. Eu estou com o povo. E pronto, e acabou. Tá? Eu estou com o povo. E dou vez em voz para vocês, certo? Formatura lá no município de Portel. Eita, querida Portel. Coloca aí os meninos aí para me ver aí. Rapaz, tudo bonitão, né? Que bacana. Formatura na Escola Bel Nunes de Figueiredo, 2022, em Portel. Denilson Bahia, rapaz, que eu disse que ele apanhou naquele dia. O Denilson, ele veio trazer as informações para a gente. Denilson, na tela. Lá de Porto, foram 82 alunos pertencentes a quatro turmas dos anos finais da Escola Bel Nunes de Figueiredo, que concluíram uma importante etapa da sua vida. E é claro que isso foi comemorado em grande estilo. O evento, realizado no ginásio de esportes, que reuniu alunos e seus familiares, professores e toda a gestão da escola, que juntos viveram um momento inesquecível. Estamos finalizando mais um ano de trabalho, né? E a vida estudantil desses meninos que estudaram na Escola Bel Figueiredo desde o primeiro ano. Então, são nove anos que eles estão trilhando esse caminho. E hoje a gente está coroando com essa grande festa, com essa solenidade de conclusão de ensino fundamental, né? Que a partir de agora, eles vão entrar numa nova fase da vida deles. Estarão entrando no ensino médio, né? E daí pra frente vão galgar o seu futuro, né? Então, nós estamos hoje coroando com essa festa, esse momento, né? Todos esses anos que eles estudaram, se dedicaram, né? E hoje é que nada mais justo do que eles estarem comemorando, né? Então, é muito gratificante pra gente, enquanto educador, né? E fazer parte da vida dessas crianças, fazer parte da vida desses adolescentes. E ver que nós conseguimos colocar eles no caminho, eles estão no caminho certo. E eu tenho certeza que daqui pra frente é só sucesso na vida deles. O prefeito de Portel, Paulo Ferreira, que também é pai de um dos alunos formando, falou da sua alegria e da importância que a educação tem na vida de cada cidadão. Dendo essa honra, né? Ele está terminando o nono ano, né? Do ensino fundamental, né? É gratificante pra todos nós. Eu, enquanto pai, uma alegria, né? Tipo assim, às vezes os caras não sabem a emoção, né? Mas é muito gratificante pra nós. Parabéns, Paulo Henrique, seus amigos, tiveram a honra de terminar o ensino fundamental. E é claro que para os pais, esse é um momento também muito importante. Minha segunda filha que está saindo da escola Bel, com orgulho, graças a Deus, hoje eu estou orgulhosa das minhas filhas. Uma já está terminando a faculdade, hoje a outra já vai entrar pro novo ciclo, que vai entrar pro ensino médio, né? Mara na frente vai entrar pra faculdade. Então é com muito orgulho que eu estou falando como mãe, como funcionária da escola Bel também. Aonde eu faço parte há cinco anos da FEP, há 11 anos da família Bel. Então é muito gratificante pra mim, como mãe, como funcionária, ver vários alunos entrando, vários alunos saindo ao decorrer desses anos. A vice-prefeita, Rússia de Nadal, que conhece muito bem o trabalho da escola, também estava no evento e falou com a nossa equipe. Hoje a gente está aqui prestigiando mais um evento, mais uma formatura, dos alunos do nono ano da escola Bel Figueiredo. Então a gente parabeniza a gestão da escola, os coordenadores, professores, e principalmente hoje é o dia deles, os formando, os pais, as famílias. A gente já passou por isso, os nossos filhos estudaram nessa escola, então a gente sabe que é uma escola que tem grandes profissionais, como todas as outras, e a gestão sempre quando pode está presente. O Abel tem de fato um valor muito importante pra todos os alunos, é realmente uma escola que marca por ser uma escola acolhedora, com a gestão super acolhedora, e pelo menos pra mim, eu estudo aqui no Abel desde o primeiro ano, é uma despedida muito triste, sabe? É uma coisa que me marcou muito, é uma parte da minha vida. Então eu realmente nunca vou conseguir esquecer todos os momentos, todas as pessoas que a gente conheceu, foram fases, e é como eu estava pensando, né? Quando a gente chegou aqui, a gente era passarinhos colocados no rinho, e agora a gente já é um passarinho que voa, e a gente pretende voar cada vez mais. Então hoje estamos aqui todos unidos, muito felizes por estar aqui comemorando talvez nossa última vez, ou talvez não, porque talvez a gente se encontre no ensino médio, mas estamos todos muito felizes e vamos comemorar muito hoje. Está certo, 12 horas e 12 minutos, um abraço para a classe estudantil, aí do nosso querido município de Portel, Paraíso das Ilhas. Obrigado! A gente vai no break, produção. Vamos no break? Antes de eu ir no break, deixa eu só matar uma curiosidade aqui. Coloca a Avenida Rio Branco do meu lado. Aí! Gente, coloca do meu ladinho aí. Aí, pode colocar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Rodrigo Souza, no seu bairro, a denúncia não é do Rodrigo, tá? O comentário pode ser, mas a denúncia é sua, tá bom? Entre em contato com a gente, 91524720, porque esse papo furado de dizer, ei, duvido tu falar do fulano, duvido tu falar do ciclano, do bertlano, do ciclano, do bertlano, meu amigo, eu não sou pombo correio, tá? Quem tem que fazer a denúncia é você, tá bom? Se você tem algo contra político A, B ou C, o problema é seu, não meu, tá bom? Eu não tenho nada contra político A, B, C, D, E, F, G, H, I, contra vereadores, contra o prefeito Charão, contra ninguém. O meu negócio é sobre as políticas públicas não chegar até o povo. E quem faz a denúncia é o povo, não sou eu, tá? Eu vou até lá e dou oportunidade para você falar. Agora, se tu só é macho no WhatsApp e não tem coragem de falar, isso daí já é um problema pessoal teu, não meu, tá? Beijo no coração. E obrigado pela tua audiência. Se quiser fazer uma denúncia, me diz aí que eu vou até você, se tu é homem, tá? 12h14, vou no break, daqui a pouquinho eu tô de volta aqui no Balanço. Clínica e Laboratório Amaral tem atendimento especializado e acolhedor que faz toda a diferença para...